Agora sim eu vou falar da droga, porque eu já achei que eu já ia emendar a droga uma com a outra. Porque, gente, o COD fez duas operações, uma de droga e essa da carga, mas a Polícia Penal de Goiás tem registrado um aumento de apreensões da K4. Recentemente que eu ouvi falar dessa droga, vocês estão vendo que são papéis? É uma droga líquida, que pode ser borrifada nesses papeizinhos para poder burlar a entrada. Então é uma droga sintética nova, que reúne vários compostos químicos, que elas imitam o efeito da maconha, mas um poder destrutivo 100 vezes maior. Tem um componente psicotrópico alucinante, doido. Então a K4 é chamada informalmente de super maconha. A gente sabe que também existem outros tipos de super maconha, mas cada vez mais o tráfico está potencializando a qualidade, aspas, dessas drogas. E de janeiro a setembro desse ano, foram registradas 48 ocorrências de apreensão de drogas sintéticas semelhantes ao K4 nas prisões daqui do estado de Goiás, totalizando 15.583 selos. Pausa. Só para explicar para quem não conhece, não que eu quero ser didática para falar de droga, porque eu sou 100% contra, mas esses papeizinhos são justamente para burlar a entrada da droga para a polícia ou para a penitenciária. Porque geralmente os policiais estão acostumados com a droga em volume, uma quantidade em pó, ou em tablete, ou em pedrinhas. Então são palpáveis. Esses papéis podem vir em forma de bilhete, de guardanapo, do que for, para poder burlar. Só que a droga, ela pode ser transformada em líquida e burrifada, e as pessoas consomem esse papelote, esse selo, para poder ter o efeito da droga. E, minha gente, segundo a polícia penal também, o processo de identificação dessa substância é muito difícil, é complexo, por conta da forma que ela é comercializada, como eu falei, esse líquido. Existe uma máquina de 300 mil reais que São Paulo já investiu para poder identificar. Mas é um algo novo que a polícia está se adaptando. Então a K4, ela é colocada nesse papel, como eu expliquei, e confundida com a LSD, que é outra droga sintética. Mas geralmente a gente conhece, por exemplo, as sintéticas como a êxtase, que é a balinha, ela é palpável. Agora o papel realmente... Olha, se o criminoso fosse um engenheiro, um cientista, ele é panaz, ele descobriu o que tem fora da terra. Porque a criatividade do criminoso é algo surpreendente. Se aproveitasse essa mente maligna do cara para o bem, nossa, a gente estaria evoluído. O Brasil estava para frente há muito tempo. Porque as pessoas reclamam que não tem... botar estudo, ou que não tem acesso, e aí acaba caindo no mundo do crime. Desculpa. A gente sabe que tem muitos entraves, que tem muitos obstáculos, mas se a cidadão... Eu já vi muita pessoa, trabalhador, que veio do nada, pode vir de um lixão, pode vir do nada. E ela cresce na vida, toma pancada, mas ela chega onde ela quer porque ela é motivada por um sonho, por um caráter, uma vontade de crescer e fazer o bem coletivo. Agora os criminosos, eles começam a burlar o sistema. É o antissistema. Então, eles estão sempre à frente do que todo mundo que está trabalhando na formalidade ali, querendo um Brasil melhor, para poder coibir o que é ruim, eles estão à frente para poder destruir. É uma força do mal mesmo. Infelizmente, não acaba. É uma discussão, se libera, se não libera a droga. Não vai dar em nada. E a gente vê que quem consome, financia esses engenheiros do mal, né? Muitas aspas nesse nome.